Música Hoje eu vim mostrar para vocês as últimas máscaras para cílios que eu comprei e que eu estou amando. Bom, quero começar então com essa aqui que é da Maybelline, The Colossal Volume Express. Eu acho que muitas de vocês já conhecem ou já ouviu falar. Então assim, o que eu posso falar dessa máscara? O aplicador dela é gordinho, bem cheio, as cerdas parecem um pentinho mesmo, ele penteia os cílios. E aqui na ponta ele vai afinando. Então, o que esse aplicador promete? Ele promete alongar e dar volume. E ele alonga mesmo e dá bastante volume. E o legal é que ela é a prova d'água e é assim pessoal, é o top das máscaras da prova d'água que eu mais aconselho. Eu já chorei com essa máscara horrores, já esfreguei os olhos e ela não saiu e nem borrou. É incrível, então eu estou apaixonada. Então sempre que eu preciso de uma máscara à prova d'água, pra que ela dure mais, é essa aqui que eu vou usar. Sempre. Então tá super indicado essa aqui, que é a Colossal, ok? Da Maybelline. Outra máscara que eu super indico e que eu estou apaixonada é a Telescopic Explosion da L'Oreal, que é essa daqui. Que muita gente também, eu acho que já ouviu falar nela ou já viu algum review ou nos blogs. Então assim, ela tem um aplicador longo, flexível, de borracha e tem aqui uma esferinha na ponta, ó. Que também é flexível, olha só. Então, deixa eu só limpar aqui a pontinha do meu dedo. Então o que que acontece? Essa máscara, ela é ótima pra quem tem pouco volume de cílios e fazer esse cantinho aqui, ó, esse puxadinho. Por quê? Geralmente, a gente que tem pouco cílio, você chega com um pente de máscara muito grande pra fazer esse cantinho, borra tudo, borra embaixo, borra em cima e fica uma bagunça. Então eu amo essa aqui pra fazer os cílios inferiores aqui embaixo e pra fazer perfeito esse cantinho aqui de gatinho dos cílios, ó. Fica a coisa mais linda. E também pentear os cílios superiores, fica super penteadinho, separadinho e longos. Então eu tô apaixonada nessa máscara, super indico e super aprovo, ué. Outra máscara que eu quero mostrar, apesar de eu já ter usado, vocês já me viram usando essa máscara em alguns vídeos, é essa da Nivea Volume Nano Definition. Ela é assim, a embalagem dela. Da Nivea. Gente, essa máscara é a prova d'água e vocês não têm noção do volume que ela dá. E ela é assim, extremamente preta, super pretinha. Os cílios ficam a coisa mais linda. Vocês já me viram usando ela? E olha só o aplicador, o tamanho e o quanto ele é cheinho, gordinho, olha só. É um pentinho também. E ele é super gordinho. Deixa eu comparar com uma máscara que tem um pente assim, normal, que não é nem grande nem pequeno, pra vocês terem uma noção de quanto esse aplicador é grande. Gente, essa é uma máscara normal. Olha só o pente. E olha o pente da Nivea. Gente, essa máscara dá volume horrores. Dá bastante volume nos cílios. Se você tem pouquinhos cílios, se você tem muitos cílios, ainda melhor. Ela dá bastante volume e alonga muito os seus cílios. Então eu sou apaixonada nela, muito mesmo. Super indicada. Mais uma máscara que eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que também já me viram utilizar. Que é essa Intense XXL Extreme Black, da Maybelline. Que tem essa aqui, é o primer, né? Essa partinha branca. E a parte preta é a parte onde você vai, né, dar pigmento aos cílios. Essa parte branca, muita gente tem dúvida. Pra quem nunca ouviu falar em primer pra cílios, é essa partinha branca aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você passa nos cílios, espera um pouquinho. Ele vai fazer tipo uma camada pra receber a cor. E depois quando você vem com a parte preta, você passa por cima daquela que você colocou branca, várias camadas até ter o resultado que você espera. Realmente, ela alonga muito. Ela não dá muito volume. Apesar dela dizer aqui que é volume intenso, eu acho que ela não dá muito volume não. Mas ela alonga horrores também. Mais uma máscara, essa aqui é da Carlos e Roma. É a Define Fit, que é essa aqui. Gente, essa máscara tem um pente super diferente. Olha só o ângulo desse pentinho. É um pentinho assim mesmo duro. As cerdinhas não são molinhas. Parece um pente de cabelo, só que bem pequenininho. Bem durinho mesmo. E ela é super preta. Fica muito preto os cílios. E ela dá bastante volume. E os seus cílios não ficam coladinhos. Ficam super separados. E ela alonga muito também. Dá volume. Enfim, ela é uma ótima máscara pra você que quer uma máscara super pretinha, tá? Olha só o barulhinho. Ouviu o barulho do pentinho? É mesmo bem firme essas cerdas. Então ele penteia mesmo o cílio. Fica a coisa mais linda. Mais uma máscara que eu quero mostrar pra vocês. É a nova da Avon. Que é a Super Extend. Ela tem um aplicador assim, ó. Que é bem parecida com a que eu mostrei do Carlos e Roma. Olha só. Também é um pente. Ela é bem longa. Esse pentinho é bem longo. Com cerdinhas bem firmes. Onde ele penteia e estende-se. O pente é bem flexível, ó. Também de borracha. Então facilita a aplicação. Seus cílios ficam super longos e separadinhos. Parecendo que você passou mesmo o pente. Então esse aplicador faz mágica. É mesmo. Fica lindo seus cílios. Você tem que experimentar, tá? Ela se chama Super Extend da Avon. Ela foi lançada junto com essa aqui, ó. Que é a Super Curlacious da Avon. Eu acho que também vocês devem ter ouvido falar nela. Essa máscara é tudo de bom. Olha só o aplicador dela. Ela tem esse ângulo, ó. Tá vendo que ela é curvadinha? Você consegue apoiar na base dos cílios. E ele preenche. Ele faz uma barreira em todo o seu cílio. E quando você desliza, ele consegue alcançar até as pontinhas. Fica a coisa mais linda. Ela curva mesmo os cílios. Pelo menos os meus curvaram. Porque os meus são ralinhos. Não são, assim, volumosos. Depois eu vou fazer um review pra vocês de demonstração. Então, esse lado aqui, que ele é, né, oval. Esse lado interno aqui, ó, do pente. Eu primeiro uso nesse sentido. Depois eu viro. E uso o lado oposto. A barriguinha do pente pra pentear. Então ela fica super curvada. Então essa máscara tá super aprovada. Gostei bastante. Também tem o pente flexível, ó. De borracha. Que te facilita muito também a aplicação. Os pentes são, assim, bem firmes. Que te ajudam bastante a pentear os cílios. Não ficam empelotados, grudadinhos. Dura bastante. Bom, e eu super indico essas duas últimas máscaras da Avon. Que é a Super Curlicious. E a Super Extend, tá? Essa pra alongar. Essa pra curvar. Bom, e a última máscara que eu quero mostrar pra vocês. Aqui em Portugal e na Europa, costumamos chamar aqui os cílios de pestanas. Então, há uma máscara da Maybelline Nova que se chama False Lashes. São cílios postiços. Que ela te dá o efeito de tanto volume, alonga, curva, que parece que você tá de cílio postiço. Então aqui na Europa se chama Pestanas Postiças. Olha só. Pestanas Postiças. Ela é super nova. É super lançamento da Maybelline. E o aplicador dela, pessoal, é assim, de borracha. Super flexível também. Hoje em dia, quase todas as máscaras vêm assim, né? Pra te facilitar a aplicação. É a prova d'água, super preta. E o aplicador dela também tem esse mesmo ângulo que a Super Curlations da Avon. Olha só. Tem essa barriguinha. Tá vendo? Então ele encaixa bem o seu cílio até a ponta e te dá bastante volume, curva, alonga. Fica a coisa mais linda. Então vamos ver aqui, ó. Vamos comparar com a Super Curlations. Essa é a da Avon e essa é da Maybelline. Ambas têm essa curvinha. Tão vendo, ó? Essa é da Avon e essa é da Maybelline. Ambas têm esse aplicador. Então elas são, assim, muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Olha só. O aplicador. As duas eu acho que têm o mesmo efeito. Apesar dessa da Maybelline durar mais, ser a prova d'água. Então ela tem a mesma duração. Essa aqui, pestanas falsas, cílios postiços, tem a mesma duração da Colossal, tá? Então elas são, assim, idênticas em matérias de produto. E o aplicador é idêntico a essa aqui, que é a nova da Avon também. Uma das novas da Avon, a Super Curlations, tá bom? Então é o seguinte. Essa é a ordem das máscaras, das top máscaras que eu indico. Colossal, cílios postiços, Telescópica Explosion, Super Curlations e Super Extend. Vou fazer mais reviews pra vocês. Fiquem ligadinhos que vai haver mais vídeos com mais reviews de outros produtinhos que eu indico pra vocês. Combinado? Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, de avaliar o vídeo, de se inscrever no canal aqui em cima. Desde já, muito obrigada e beijo da Lari. Tchau. 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 Tchau.